Com a decisão do governo estadual, as unidades hospitalares públicas e privadas de Santa Catarina com ou sem fins lucrativos, tem até o dia 2 de julho para enviar a documentação necessária. O prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias e as instituições que enviarem os documentos antes do fim do credenciamento já poderão ser contratadas para começar a atender a demanda de pacientes do SUS. A seleção dessas entidades hospitalares será feita a partir das unidades que possuam atendimento de urgência e emergência, porta aberta ou referenciada e com internações hospitalares e atendimento ambulatorial para pacientes de todo o Estado. O hospital também deve prover todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários ao tratamento do paciente, desde a internação até a alta, ou até que a central de regulação hospitalar do Estado autorize a remoção para outra unidade. Misturou dengue, misturou covid, misturou uma doença pulmonar, bronco pulmonar. O pessoal não vacinou como deveria vacinar as crianças, principalmente as crianças, e fez com que essa carga de pessoas que precisam de socorro se agravasse. Mas o governo do Estado está dando conta do recado e a secretária Carme está autorizada, se preciso for, comprar vaga em outros estados para socorrer as pessoas que precisam de UTI. Até agora, nenhuma pessoa deixou de ser atendida. Nós estamos melhorando a saúde pública, nos hospitais públicos.